Anitta, é over! Hoje eu performei um ritmo que há muitos anos no meu país foi considerado um crime Lisa! Blinks, eu quero dizer, vocês são os mais importantes. Muito obrigada por fazer isso acontecer. A gente ama cobrir a maior noite da MTV, da música, uma noite muito icônica. Os últimos VMAs estavam aí, a galera estava com aquele mix reviews, a make flopou, não sei se foi melhor, não estava bem chato. Mas esse, apesar de ter uma line-up que a galera a princípio não se mostrou muito entusiasmada de ver, acho que calou a boca de todo mundo, foi um VMA bom pra cacete. Eu queria dizer que talvez seja o meu preferido desde que a gente começou a cobrir o VMA aqui no canal, tá? A gente gostou demais, a gente ia falar de absolutamente tudo, das melhores performances, de tudo que a gente gostou, do que a gente concordou e não concordou, as categorias principais e afins. Mas se você caiu nesse vídeo, saiba que a gente fica o dia inteiro aqui cobrindo coisa de música, fofoca, casal, Disney, celebridades, enfim, as garçonetas da fofoca. A gente quer agradecer a vocês porque vocês ajudaram a gente a bater 100K. Êêêê! Finalmente, depois de dois anos que a gente criou esse canal, foi um sonho que a gente não imaginava que a gente fosse realizar, aconteceu do nada, o nosso primeiro canal foi hackeado, aí esse canal virou um projeto de verdade, e agora a gente tem 100 mil graças a vocês. Então, muito obrigada, vocês são tudo pra gente. Então, se vocês puderem já deixar o seu joinha, interagir, comentar, às vezes você fala, não, eu gosto tanto aqui de vocês, não tá chegando a notificação, é porque o YouTube não manda notificação assiduamente pra quem não engaja o canal. Então, você tem que mostrar pro YouTube que você se importou tanto com aquele conteúdo que você perdeu o tempo da sua vida pra engajar eles, né? Então, comenta, dá like, passa adiante. Se você puder, tem um valeu aqui também, o super thanks do lado do joinha, que você pode dar uma quantia de dinheiro pra gente, a gente adora mendigar, né? Então, ajuda essas criadorazinhas, não custa nada pra vocês, e muito obrigada por tudo que vocês fizeram pra gente até aqui. Sim, e se vocês quiserem continuar nos ajudando também, nós temos Instagrams pessoais, a gente tem Instagram do canal, temos Twitter, estamos em todo lugar essa internet, só vocês nos procurarem. Não é difícil nos achar, hein? O VMA é a maior premiação do mundo da música, com foco em videoclipes, acontecendo anualmente há 38 anos. Foi criado em 84, e na época a ideia era que fosse uma alternativa ao Grammy Awards, mas há algum tempo o VMA já alcançou um status de premiação respeitada na cultura pop-rock e hip-hop. A edição desse ano aconteceu no Prudential Center em Nova Jersey, e foi apresentada pela Nicki Minaj, Jack Harlow e pelo LL Cool J. E esse VMA foi muito especial principalmente pra nós brasileiros, afinal nós tivemos a primeira performance de um brasileiro nos palcos do VMA, além da primeira indicação também, e primeira vitória de uma brasileira também. A Anitta trouxe essa felicidade pra gente, a gente vai comentar um pouquinho aqui, mas já falando que essa noite foi muito especial pra gente. Hoje é dia de Larissa! E a gente precisa começar pelo tapete vermelho, né? Que é por onde toda premiação começa, onde todo mundo já começa a quebrar a internet com os seus looks, e a gente precisa começar falando sobre 4 meninas que abalaram as estruturas de todo mundo que tava lá, seja você k-pop ou não, que foram as Blackpink. Todos nós sabemos que elas são embaixadoras globais de marcas extremamente famosas, e elas estavam devidamente vestidas por essas marcas. A Lisa estava de Celine, a de Su de Dior, a Jenny de Chanel e a Rosé de Yves Saint Laurent. E a gente acha que combinou muito com elas, todo mundo reclamando. Ai, será que não foi muito simples? Não, gente. Não tem isso de ser muito ousado. E primeiro que tapete VMA nunca é o tapete que você quer buscar referência pra ousar, entendeu? Tipo, e você quer ousar, mete gala, tá, gente? Não é esse o momento. VMA é uma coisa mais contida, mas a gente acha que elas mandaram muito bem, principalmente por ser a primeira premiação delas conjunta nos Estados Unidos, entendeu? Tipo, no segundo ano elas provavelmente ousariam mais. Então fiquem tranquilos, vamos guardar as cenas dos próximos capítulos em vez de reclamar. Obrigada. A Anitta estava com um vestido maravilhoso de scaparelli. Ela também estava assim, de Tiffany, né, de joias da cabeça aos pés. Ela estava perfeita. Na minha opinião, é o meu red carpet preferido da Anitta da Gringa. Ela estava chiqueresma, ela estava belíssima. A mamãe sabia que era a Norte Tela. A mamãe sabia que era a Norte Tela. Gente, juro, escreveram história desse VMA, na moral. Uhum. E outra pessoa que sempre que pisa no tapete vermelho faz história é o Lil Nas X. Dessa vez, não seria diferente. Ele estava inteiramente de Harry's Reid, estava perfeito. O dono, né? O dono da noite. Como sempre, o dono da noite. Nosso favorito masculino. Mais uma vez. Mais uma vez. Sempre que ele está no tapete vermelho, ele é o nosso favorito, porque ele é um rei fashionista, sim. Ninguém consegue superar a Lil Nas X. A Becky estava com um vestido belíssimo de Zuhair Murad. A gente amou. A gente achou chique e irreverente. Ou nu, assim, atrás. Estava form-fitting. Estava bonito no corpo dela. A gente amou. Lembrou a vibe daquele Met Gala da igreja? Uhum. Me lembrou um pouco essa vibe, sabe? Daqueles looks que a gente viu por lá. Enfim, a gente gostou. Foi um dos nossos looks preferidos da noite, com certeza. E a Taylor Swift estava de Oscar de la Renta. A gente achou que a mamãe serviu muito. Estava todo mundo esperando ela vir com uma coisa bem folclore, né? Uma camisola, like, fashion dress. Mas não. A gatinha apareceu com uma coisa meio monocromática. Meio que parecia também com o que a gente veria no Met Gala do futuro. Sabe? Assim, enfim. Eu tô vendo Met Gala references, sabe? Nesses tapetes vermelhos aqui, gente. Olha, alguém me segura nessas referências aqui, porque eu tô com elas. E muitas pessoas ainda trouxeram referências de Look What You Made Me Do, né? Das roupas, dessa pedraria prata que ela tava. Então a galera já ficou assim, Será que vamos ter anúncio de uma nova era por aí? E realmente teve, né? A galera tava certa. Mas segura aí que a gente vai falar disso mais tarde. A coringa do pop ia enganar a gente mais uma vez, claro. Mas já vamos falar das apresentações. Vamos entrar pro show do VMA, que já começou com o nosso apresentador da noite, Jack Harlow, fazendo uma apresentação de First Class, o hino que ele lançou pra nós. A gente tava nos Estados Unidos agora em abril, né? A gente tava em L.A., em Las Vegas. Tocava outra música, não sei, First Class? Não, era o tempo todo. É uma maçote, é surreal. E ele tá trazido a Fergie. Todo mundo sabe que First Class é uma samplagem de glamorous, o hit da Fergie. Foi surpreendente, foi tudo de bom. A gente amou, foi tipo um ótimo começo pro VMAs, assim. A gente já pensou, nossa, com esse começo a gente falou, velho, tá promossor, tá maneiro isso aqui. Que a gente gostou. E a gente é muito com a velha do Jack Harlow, muito gato. Que homem, gente. Que homem maravilhoso. Que homem gato, que homem lindo, cheiroso, viu? E como a gente já falou, Blackpink veio para quebrar tudo com a sua participação no VMA. E obviamente que elas deixaram todo mundo encantados com a performance de Pink Venom que elas trouxeram no palco. Elas foram o primeiro grupo feminino sul-coreano a se apresentar nos palcos do VMA. E elas não só fizeram a história, mas elas entregaram tudo em cima daquele palco. Elas entregaram presença de palco, gogó, ao vivasso, mostrando que quem sabe faz ao vivo. Como diria Faustão. Como diria Faustão. E elas entregaram também muito poder. Porque a gente sabe que o Blackpink tem muito poder e causa impacto nas pessoas. E isso que elas entregaram pra gente, assim ó, de bandeja naquele palco. Impacto, poder, Blackpink. A gente tem que falar também da Mamacita, né? Foi um momento tão maravilhoso ver esse crossover. A gente é K-pop, a gente é Anitta, Nação Blink e Anitta. A gente tá acordado? Cês viram isso? Que não só os meninos tiveram o seu momento ali, né? No backstage, tirar aquela foto. Que pra nós já seria o suficiente se fosse só aquilo. Mas não. Elas também foram convidadas, no caso do Blackpink, a apresentar a performance da Anitta. Tipo, a dizer por que a Anitta é tão foda. Por que ela é a única latina que canta em cinco idiomas e é a maior de todas. E bom, a Anitta provou que ela é a maior de todas. Porque ela até chegou a falar a frase clássica dela em inglês. Vocês não acharam que eu fosse rebolar minha bunda hoje, né? Cara, a Anitta serviu tudo pra gente com envolvência. A Anitta mostrou porque que envolveram um dos maiores hits de reggaeton da história. Ela mostrou tudo no palco. Ela mostrou o balé dela, que é maravilhoso, que é totalmente irreverente. Ela mostrou o Brasil. Ela mostrou a arte dela, que é bilingue. Ela foi o momento da noite. Não tem como falar que não. E nessa noite nós tivemos dois grandes homenageados. Foram homenageados dois gigantes da música, que foi o Red Hot Chili Peppers e a Nicki Minaj. Red Hot Chili Peppers ganharam ícone global e fizeram uma apresentação no palco cantando Black Summer e Can't Stop. Já a Nicki Minaj ganhou o Video Vanguard Award e fez um medley de seus maiores hits, incluindo Monster, Bees in the Trap, Super Bass, Anaconda e Super Freaky Girl. Foi o momento dos mileniais, viu? Essas apresentações. Porque eu sou milenial, então veio o Red Hot Chili Peppers, a gente que é milenial. A gente cresceu com eles na rádio, no TVZ, na Jovem Pan. E, pô, Nicki Minaj também eu acho que é um ícone de todos os tempos, né? Então, tipo, foi muito foda, gente. Eu tava esperando de novo. Nada desse VMA. Me entregaram tudo. Voltei a ter 10 anos de novo. Voltei a ter 15 anos de novo. Foi o momento, gente. E ainda tivemos uma apresentação maravilhosa do Bad Bunny. Uma coisa muito legal é que eles costumam fazer isso. De pegar uma apresentação de um show que tá acontecendo ali na mesma hora que o VMA e apresentar como uma performance do VMA. E eles fizeram isso com o Bad Bunny. Eles estavam apresentando lá no Yankee Stadium. E eles transmitiram uma das performances pro VMA e foi maravilhoso. O Yankee Stadium é gigantesco. Tem capacidade de 50 mil pessoas. Nossa, o Bad Bunny é o momento, gente. Ele é o momento. Ele é um cara latino que tá aí quebrando barreiras. A noite foi das mulheres e dos latinos. Não teve pra ninguém mais. Não teve pra ninguém. Realmente. Estadunidense não teve muita vez. E o legal foi ver o Bad Bunny descobrido na mesma hora, né? Um vivasso ali no próprio show dele que ele tinha ganhado artista do ano no VMA. Foi um momento muito legal. Sem contar a apresentação do Bad Bunny, gente. Icone B. Icone B. Que isso. Quebrou no tabu. Ele fez pra GLS mesmo. Foi tudo muito bom. Serviu um tabu quebradinho pra gente. Foi maravilhoso. E ele ainda continuou fazendo história. Porque ele é o primeiro artista latino-americano a receber o prêmio de artista do ano no VMA. Lenda faz assim. Cara, é muito louco de ver o tamanho do Bad Bunny, né? O Bad Bunny talvez não tenha acontecido tanto aqui no Brasil como ele já tenha acontecido na América Latina e na América do Norte. Assim, no resto da América Latina, né? Na América do Norte. Mas ele é muito gigante, gente. Vocês não tem noção do tamanho? O poder desse homem, o estádio que ele tava fazendo show é atroz. Ele é tipo assim, o artista do ano mesmo. A gente concorda muito com essa indicação e também com essa vitória. Mas, obviamente, a gente teve outros performances como da Liz, o Eminem, várias outras pessoas. Má na skin, que foi censurado por ter mostrado a bundinha. Enfim, a gente não tava esperando tanto assim da line-up. Mas a line-up serviu muito mais do que a gente tava esperando surpreender todo mundo. Eu, pelo menos, engoli minha língua. Foi tudo de bom, gente. Mas vamos pro que interessa, né? Que são os prêmios. Quem será que levou os maiores prêmios da noite pra casa? Primeiramente, a gente tem que começar com os maiores indicados da noite, que foram Doja Cat, Harry Styles e Jack Harlow, com oito indicações cada um. Só o Jack Harlow tava presente, mas, enfim, os maiores nomes da noite, sim. E já começamos com Lil Nas X e Jack Harlow levando pra casa melhor colaboração com o Industry Baby, né, gente? Foi uma das maiores músicas lançadas no ano passado. A gente não tem como discordar, não tem como negar isso. E, com certeza, foi muito merecido. E olha que eles estavam concorrendo com colaborações gigantescas, como Stay do Kid Laroid com o Justin Bieber e Sweetest Pie, da Megan Thee Stallion e da Dua Lipa. E foi muito legal, tipo assim, o Jack Harlow falando, I knew it, falando com o Lil Nas X, falei que a gente ia ganhar, porra. Olha, eu acho a amizade desses dois tudo de bom. Eu acho que eles têm que colaborar mais no futuro. Bitch, I told you! E pra quem não sabe, a gente também tem um segundo canal falando, né, sobre K-pop, que nós somos K-popers, sim. Se você tá nos conhecendo agora, nós também somos capopeiras. E é jovem, eu sou do K-pop. Exatamente. E a gente precisa falar do show de K-pop que a gente teve nas categorias e nas premiações. Eu me senti numa premiação. Eu me senti numa premiação de K-pop, juro. Juro. Porque a gente teve, por exemplo, o Grupo do Ano, que foi vencido pelo BTS. Eles não estavam lá, né, foi uma categoria que não foi apresentada ao palco, mas é muito bom saber que eles ainda continuam ganhando prêmios e eles ainda fizeram história, porque eles são o primeiro grupo a ganhar Grupo do Ano no VMAs por quatro anos consecutivos, né, gente. Até no hiatus esses meninos fazem história. E é muito louco também porque o Blackpink também tava indicado. De pensar que numa categoria dessa, tipo, tinha mais de um grupo, se for correndo, indicado. Outro grupo que também fez história, né, foi uma premiação que a gente não viu ao vivo. Também no Grupo do Ano a gente também não viu ao vivo ali no palco. Foi Push Performance. E quem ganhou foi os nossos bebezinhos, os Seventeen. Vários artistas estavam indicados e eles fizeram história sendo... O primeiro ato de K-Pop ia ganhar nessa categoria de Push Performance, que é uma performance que vocês fazem de uma música pela MTV. Cara, isso é muito foda. Tipo, a gente tá vendo aí realmente o K-Pop sendo reconhecido a torto e a direita numa premiação tão grande quanto o VMA, que foi palco de tanta coisa histórica na música. Enfim, Stand Seventeen, entendeu? Tudo de bom. Outra coisa maravilhosa foi ter uma categoria inteira só pra K-Pop Music Video of the Year. Você não sabe o que que é isso, gente. Tipo assim, se tem alguma coisa, independente se você gosta de K-Pop ou não, se você conhece da indústria ou não, vai por mim, vai pela Isadora. Ninguém faz vídeo music videos melhor do que o K-Pop. Ninguém. Ninguém. Ninguém chega perto. É a melhor indústria videográfica da história, do mundo. Eles são totalmente lendários. As empresas, o valor de produção que eles colocam por trás desses MVs, por trás desses vídeos, é absurdo, é bizarro e nada mais justo do que o MTV Video Music Awards premiar essa galera. Tivemos uma categoria de vários atos maravilhosos. Teve IT, teve BTS, teve um tanto de gente indicada, mas quem ganhou foi a Lisa, né, nossa maquinezinha, nossa main dancer do Blackpink, que estava presente na premiação. Acho que ela ficou chocada também, ficou todo mundo. Ninguém imaginava que esse momento pudesse acontecer no meio da premiação e, cara, ela subiu super, assim, surpresa. Agradeceu as meninas do grupo em coreano, ela agradeceu todo mundo por trás, né, da música, agradeceu aos Blinks, que é o feno do Blackpink. Cara, foi um momento histórico pra quem é fã de música, pra quem é fã de K-Pop, pra quem é contra o racismo. Enfim, foi tudo de bom. E aproveitando o hype do Blackpink, no próprio Tapete Vermelho elas já ganharam um prêmio aí. Melhor performance no Metaverso, com a parceria delas com o PUBG Mobile pro The Virtual. E elas estavam concorrendo com gigantes da indústria, como BTS, Justin Bieber e Ariana Grande. Falando em fazer história, a gente precisa comentar agora do prêmio da nossa mamãe, Anitta, que macetou essa premiação inteira. Ela estava concorrendo a melhor clipe latino com Envolver. E na hora que a gente tava vendo ali, a gente tava torcendo muito pra Anitta ganhar. Mas a gente tava assim... Se você perguntar a sua opinião sincera, a gente... A gente realmente não acreditava que ia... A gente achou que ia ser Bad Bunny. Exatamente. Então a gente tava tipo... Ah, vamos ver. Tomara que seja mesmo. Lógico que a gente fosse, óbvio. Uau. Só que assim, quando a gente viu que realmente foi a Anitta que levou, foi um momento de surto aqui em casa. A gente ficou apavorada, a gente começou a gritar de madrugada aqui. Desculpa vizinhos. Mas é porque a emoção foi muito grande, sabe? Nós somos mulheres, a gente é latino, a gente é brasileiro principalmente. Então foi um momento muito emocionante pra gente. Nós dois choramos, né? No discurso da Anitta. Verdade. Ela fez um discurso maravilhoso falando sobre como ela está levando um estilo de música pra fora do Brasil que antes era considerado crime aqui. Foi lindo, foi maravilhoso. O discurso dela foi impecável. A gente tá aqui pra ovacionar a Anitta pro resto da vida. Olha, eu ouço a mulher, ela é tudo. Eu acho que tipo, que dia ruim pra você ser hater da Anitta. Tipo, ser hater da cultura brasileira. Ser hater de tudo que o Brasil representa. Sabe? Do sonho brasileiro. Do brasileiro que não desiste nunca. Enfim, repense seus valores como ser humano se você não é fã ou se você não respeita a trajetória da Anitta, pelo menos. Agora, né? Continuando aí, a gente teve também a artista revelação. Quem ganhou foi a Dove Cameron. A gente sabe que no final ficou entre Seventeen, Meneskin e Dove Cameron. A Dove Cameron teve um ano muito bom com o seu hit Boyfriend. E ela ganhou, ela, tipo, dedicou isso a toda juventude LGBTQIA+. Foi muito legal. A gente gosta muito da Dove. A gente tem vídeo dela, inclusive, que a gente fez só não muito tempo atrás. Olha, um full circle pra gente fazer o nosso jabá aí. E foi a Avril Lavigne que apresentou essa categoria. Legal, porque ela também ganhou no início da carreira dela. Então, um full circle bem legal que eles prepararam aí no meio da apresentação. Até que chegamos no maior prêmio da noite, né? Vídeo do ano. Nós tínhamos muitos indicados muito fortes nessa categoria. E os indicados foram E, obviamente, depois da obra de arte que a gente teve com o short film de The All To Well 10 Minute Version. Obviamente, a Taylor Swift levou pra casa o maior prêmio da noite. Merecidíssimo, né? Merecidíssimo. Industry Baby era muito legal também. Vários clipes aí eram legais. Mas, cara, na nossa cabeça não tinha outra pessoa pra ganhar. Não tinha outra pessoa. Até por causa de todo o pensamento que a pessoa tem. Todo o trabalho de você fazer, tipo, um mini documentário. Um short film de 10 minutos. Ela contratou a Save 5, Dylan O'Brien, pra fazer os papéis. Então, tipo assim, foi uma coisa muito louca. Ela ainda chegou a ressaltar no discurso dela que a grande maioria dos indicados eles tinham diretoras femininas, né? Tipo assim, os clipes foram dirigidos por mulheres, o que é muito legal. Inclusive, The All To Well também ganhou o melhor vídeo de longa duração. A gente achou que não tinha outro nome pra esse ano, não, gente. Tanto que, na época, a gente fez um vídeo falando todas as referências de The All To Well. Se vocês quiserem ver aqui e conferir a obra de arte que é esse vídeo. E, pra fechar a noite com chave de ouro, a Lorin entregou pra gente uma surpresa. Ela falou, bom, já que vocês estão dando pra mim esse prêmio, eu também vou dar um presente pra vocês. O meu álbum vai sair no dia 21 de outubro. Quê? Novo álbum? Quê? Mulher, você traz isso pra gente, assim, do nada? A coringa do pop mesmo. Mulher maluca, gente. E que isso? Essa mulher não é básica, não. A gente tava achando que ela ia falar assim, 1999, Reputation. Qual que seria aí a próxima regravação? O próximo Taylor's version? Não. Mulher mimando um álbum. Não. Inteiro. E vai chamar o que é Midnight, com um conceito maravilhoso. Sim, gente. São 13 músicas escritas durante 13 madrugadas que ela passou em claro. Às vezes em meio ao terror ou às vezes em meio a sonhos doces. Essa mulher é incrível. 13, gente. A gente sabe, né? Porque pra Taylor o número 13 é muito importante. E ela colocar 13 músicas que representam 13 madrugadas que ela passou em claro. E o álbum chamado Midnight. Com certeza vai resignar com a gente? Com certeza. Porque essa mulher sempre entrega. Gente, enquanto mulher latino-americana eu me senti validadas. Minhas pautas, sabe? Eu me senti amada, querida, vista, percebida por esse VMA. Entendeu? Porque a gente teve K-pop na frente. A gente teve Taylor Swift na frente. A gente teve Anitta na frente. A gente teve homens latinos. Sabe? Olha, eu me senti percebida, vista. Enquanto uma mulher latino-americana, minhas pautas foram validadas. Entendeu? Cada noite foi das mulheres e dos latinos. Nós nos unimos e a gente venceu nessa noite. Gente, é isso. Porque tem coisa melhor do que a gente vencer? Não tem. Não tem. Olha, foi um VMA que realmente calou a boca de muita gente. Foi muito lendário. Teve muita coisa legal acontecendo. A gente adorou. Obviamente que a gente tá cobrindo os melhores momentos. Não dá pra cobrir tudo, tá, gente? É três horas e tanto de premiação. Mas a gente gostou. Todo mundo que apresentou fez muito bem e tal. Foi um VMA forte. Eu diria que foi um VMA forte. Em meio aos últimos VMAs não sendo tão bons assim. Fez história. Um VMA que já deixou somar. Todo mundo vai olhar pra trás e vai lembrar do VMA 2022. Foi legal. Então, é isso, gente. De novo, a gente tá aqui cobrindo isso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui seu momento preferido da noite. O que você mais gostou. Do que você sentiu falta. Se teve alguma categoria que você discordou totalmente. Se você gostou dos indicados e dos vencedores. É isso. Eu sei que a gente tá nas redes sociais. Obrigada pelo 100K. Engaja, pelo amor de Deus. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.